Um beijo em sua boca E te deixa louca Cai na minha Eu posso não ser Dan Juan e nem Romeu Mas ninguém vai te dar carinho Melhor do que eu Seu amor sou eu Te dou denguinho, bitoquinha E um pouquinho De safadezinha Cai na minha Te dou carinho, denguinho, bitoquinha E um pouquinho De safadezinha Cai na minha Ai, 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 ai Ô jogado Eu tô pegando fogo Tô quase louco O quê? Ai, 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 ai Se eu te pegar Eu saio do sufoco Tô quase louco Sucesso novo do gordinho Vai Meu parceiro que um chefão Jânio Silva, meu compositor Uh Careta do gordinho Parede do gordinho Princesinha Quando cê passa eu penso logo Besteirinha Me dá vontade de meter Um beijo em sua boca E te deixa louca Vai na minha Eu posso não ser da rua e nem Romeu Mas ninguém vai te dar carinho Melhor do que eu Seu amor sou eu Te dou denguinho, bitoquinha E um pouquinho E um pouquinho De safadezinha Cai na minha E dois denguinho Carinho O quê? Vai E um pouquinho De safadezinha Cai na minha Ai, 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 ai Vou jogar Eu tô pegando o fogo Tô quase louco O quê? Ai, 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 ai Se eu te tentar Eu saio do sufoco Tô quase louco Repertório novo Avisa o pideque Que o chefão chegou Uh Senão Gordin O negadinho Seu traçado diz Vai, vai Juninho Neto Mordo Bruno Dias Vai Baralho e Sorrião Diego Safadão E o Lá de Veira Galé do Iguacu Sucesso novo Do Gordin Olha o chefão, aê Meu compositor Que o chefão Bora, Diego Uh Quem fala não pega Quem pega não fala Dissoas Rio Tome madeirada Quem fala não pega Quem pega não fala Dissoas Rio Tome madeirada Estou em um becerrão Meu patrão Seja um ser humano Coelho Bate palma, produções Uh Lúdice Bias Tem gente que alcança o milagre Que fala mal do santo Eu prefiro agradecer e ficar quieto no meu tempo Votorista, motorista, cobrador é cobrador Tem gente que nem pega, sai falando que pegou Cada um no cada um Cada qual no cada qual Gente desse tipo aí Prefiro Vem da moral Quem fala não pega Quem pega não fala Dissoas Rio Tome madeirada Quem fala não pega Quem pega não fala Dissoas Rio Toma madeirada Quietinho, caladinho Com medo Falando, se amostrando Sobendo Quietinho, caladinho Com medo Falando, se amostrando Sobendo Quem fala não pega Quem pega não fala Dissoas Tome madeirada, quem fala não pega, quem pega não fala de suas Tome madeirada, Alexson do Aracati Bora Jovem Jesus, bora Piu Piu, bora Lourinho do Céu do Cabernoso Tem gente que alcança o milagre, que fala mal do seu Eu prefiro agradecer e ficar quieto no meu plano Motorista é motorista, cobrador é cobrador Tem gente que nem brinca, sai falando o que pegou Cada um no cada um, cada qual no cada qual Gente desse tipo aí, prefiro bem na moral Quem fala não pega, quem pega não fala de suas Tome madeirada, quem fala não pega, quem pega não fala de suas Tome madeirada, quietinho, caladinho Falando, se amostrando, soltando Quietinho, caladinho, comendo Falando, se amostrando, soltando Quem fala não pega, quem pega não fala Tome madeirada, quem fala não pega, quem pega não fala de suas Tome madeirada Fala Matheus do Céu do Céu do Raqueta E o Necromoto Fala Daniel Moura Fala Daniel Moura Fala Daniel Moura Fala Forma Music, tamo junto Fala Daniel Moura Só uma cana, vagabundo Só uma cana, vagabundo Bebendo, virado e revirando o mundo Coração bem vagabundo O chefão chegou! Isso é o Gordinho e Vibete Meu parceiro, Cleiton Farras A minha cama não é mais o mesmo Depois daquele dia em que você partiu Pegou meu coração, cachorro, violão e o cúbito E eu te digo Quem disse que roube e não chora Tairone dava sem tossir E a coisa traição Dei o que estou pra mim E só na cana, vagabundo Só na cana, vagabundo Bebendo, virado e revirando o mundo Coração bem vagabundo Só na cana, vagabundo Só na cana, vagabundo Bebendo, bebendo, virado e revirando o mundo Coração bem vagabundo Eu não sei nem o que o que está fazendo Eu não sei o que o que está fazendo A minha cama não é mais o mesmo Desde o dia em que você partiu Levou meu coração, cachorro, violão e o cúbito E eu te digo Eu disse que Rombi não chora, Taironi dava certo sim Depois da traição, vejo quem gestou pra mim Só na cama vagabundo, só na cama vagabundo Bebendo, virado e revirando tudo, coração é vagabundo Só na cama vagabundo, só na cama vagabundo Coração virado, eu tô desmantelado Vai, 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 bota pra descer Será o Gordinho, é o Doro Novo O Nega diz, o Traçado diz O Swing é diferente, menino Estourou o Pivete Alguém tá aqui no meu cariri É pra tocar no paredão Sua música.com Se ela é o Gordinho, o Chefão, o Pivete Bipopô Bora meu parceiro, cabeça Bora ré e já a galera da serra, vamos junto Bora, saia o zero, boneca A princesinha senta no colinho do rei A princesinha senta no colinho do rei Senta, 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 senta Péssimo o que ela aguenta, péssimo o que ela tenta A princesinha senta no colinho do rei A princesinha senta no colinho do rei Senta, 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 senta Péssimo o que ela aguenta, péssimo o que ela aguenta As princesinhas senta no colinho do rei As princesinhas senta no colinho do rei Senta, 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 senta Péssimo o que ela aguenta, péssimo o que ela aguenta Senta, 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 senta Péssimo o que ela aguenta, péssimo o que ela aguenta Paredão WS, domina comigo Paredão Suquita, domina comigo Bora DJ, é o Bistu Acarabi E mesmo vendo tudo, o Ilanés Arábia Acabar com a dúvida e me perturbava Chegando lá que eu me deparei Com aquela cena só lá e acreditei A princesinha senta no colinho do rei A princesinha senta no colinho do rei Senta, 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 senta Péssimo o que ela aguenta, péssimo o que ela aguenta A princesinha senta no colinho do rei A princesinha senta no colinho do rei Senta, 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 senta Péssimo o que ela aguenta, péssimo o que ela aguenta Senta, 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 senta Péssimo o que ela aguenta, péssimo o que ela aguenta Paredão gigante palha nesse Bora aí, Berto Malo do paredão, tamo junto João Paulo do paredão Seu Beto, por favor, que eu sou a rainha Cordinho o que ela aguenta, péssimo o que ela aguenta A princesinha senta no colinho do rei A princesinha senta no colinho do rei Senta, 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 senta Péssimo o que ela aguenta Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo Descendo, obedecendo Descendo, descendo Descendo, obedecendo Meu patrão, seis, no seu filho Estou, Erickson O chefe de Fora da Nova Emanuel Cabelereiro Rafa Top Celulares Onde você diz? Moneta tá gritando, gravinha, empurrando tudo Médio tá falando, paredão é um absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se liga no seu migo e na pegada do gordão Descira a tonelada, piriveta, pinta Lendiorizada, ela só quer curtir a vida Toda sua dica, ela não para de dançar Vai hipnotizar, que vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo Descendo, obedecendo Descendo, descendo Descendo, obedecendo Para meu parceiro Talismã e João Paulo de Brejo Santo Meu parceiro René de Jabaroana Tamo junto Olha, garoto Equipe Jovem Jesus Olha, meu filho, olha José Moneta tá gritando, gravinha, empurrando tudo Médio tá falando, é um absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarrado, se liga em a pegada Descira a tonelada, pirameta, pinta Além de oriçada, ela só quer curtir a vida Toda sua dica, ela não para de dançar Vai hipnotizada e vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo, descendo Descendo, descendo Olha, descendo, olha, descendo, obedecendo E o rei do chique em Cascavel Eduardo Ei, menino E o bonetão Bora, Carla Nascimento Fox, Caboço, Paredinha, Nova Farma J.B. Lulações Meu patrão, menino, palhão, tamo junto Enche o copo pra ela Que ela sabe beber Enche o copo pra ela Que ela sabe beber 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 Louvos por açaí de caninei Meu parceiro morriu o céu Bora, família e caridade Hot dog do PP Fogo no paredão Lulações Enche o copo pra ela Que ela sabe beber Enche o copo pra ela Que ela sabe beber Ela sabe beber Ela sabe beber Ela sabe beber Ela sabe Fica de costa Fica empinada Fica delícia Vai safada Fica de costa Fica empinada Fica delícia Vai safada Fica de costa Fica de costa Fica empinada Fica delícia Fica delícia, vai, 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 fica de costa, fica de costa, fica de nada, fica de nada, fica delícia, fica, vai, 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 só apaga Enche o copo pra ela, ela sabe beber, enche o copo pra ela, ela sabe beber, ela sabe beber Ela sabe, bota, 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 bota pra descer Se ela é o gordinho chapão, é pra tocar no paredão, toca metal Enche o copo pra ela, ela sabe beber, enche o copo pra ela, ela sabe beber Ela sabe beber, 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 ela sabe Fica de costa, fica empinado, fica delícia, vai, safada Fica de costa, fica empinado, fica delícia, vai, safada Fica de costa, fica de costa, fica empinado, fica delícia, fica delícia Fica de costa, fica de costa, fica empinada, fica empinada Fica delícia, fica delícia, vai vir em caridade Enche o copo pra ela, ela sabe beber Entre um copo pra ela, ela sabe beber, ela sabe beber, ela sabe beber, ela sabe beber, ela sabe beber Ela sabe, 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 sabe beber, ela sabe beber, ela sabe beber, ela sabe beber, ela sabe beber Bora negão, chanê, meu parceiro café chanê também tá comigo e estourou Café chanê de russas Bota esse povo, vamos avançar o sucesso do gordinho Vou de CD Olha o sumir que tá pegadando o gordinho Ei, pivé, que o tempo chegou Marredinho magnata, falsetto paredão Vou de CD Quem aprender é dessa que é bom demais Daí vai pensar da batida do papai E treme tudo quando toca o pano Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai decim, 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 vai decim Quem aprender a dançar aqui é bom demais Vai em Valdeça na batida do papai E treme tudo quando topo o pancadão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Bota pra descer, vai, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai subir agora, não vai subir Sobe, 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 sobe Taca o pau, metal Tô passando ninho, é só o laguão Paredão, MPB, vem tá comigo WB Pancadão Paredão do Comendador Bota baiano do Paredão Paredão, MMA, vamo entrar comigo Vamo na CD Salve a publicidade, Marcelo Divulgações Cê não é o gordinho, chefão pivete Cê não é o gordinho Dedei dois dias do campo do sol Onde se diz Hoje ela tá pirada pela madrugada Um jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição deixou ela revoltada Deu na minha porta toda perfumada Falando que minha voz deixou ela hesitada Entra danada pra fogar as mágoas Ela acha que essa noite é a sequência de ventada Então senta, senta e concentra Desferimenta Mete gostoso que o papai arrebenta Fica pouquenta e finicenta Vem devagar se mostra que tu representa Senta e concentra e ferimenta Mete gostoso que o papai arrebenta Fica pouquenta e finicenta Vem devagar se cria o gordinho Vai! Salve a polícia e vai! Passou a divulgação D.P. do Faredão Faredinho do Gordinho Pronto com o Furioso Alexson Baragatinho Falta o Bocerola Hoje ela tá pirada pela madrugada Um jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição deixou ela revoltada Bateu na minha boca toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Entrou a dramada pra fogar uma água Relaxa essa noite que a sequência Se é a sequência de ventada, papai! Então senta, senta e concentra Desferimenta Mete gostoso que o papai arrebenta Fica pouquenta e finicenta Devagar se mostra quem tu representa Sempre concentra e serimenta Mete gostoso que o gordinho arrebenta Fica pouquenta e finicenta Devagar se mostra quem tu representa Agora vai! Agora é de sete mídias Meu parceiro Rafael de Pena Forte Arredão Boça Flor Meu parceiro Robson Logueira de Jardim Agora é meu patrão enrola Manari do Parque Rio Verde Tamo junto é o garoto Vamos no teste! Estou! Se liga só! Boteco os play do Paracanau estourou! Uh! É os peitinhos balançando É os peitinhos balançando É os peitinhos balançando E quando, quando o médio grave No paredão tá tocando É os peitinhos balançando É os peitinhos balançando Ela é o gordinho O médio grave O paredão estourando Arrelaort Atiria no CD! Luísson e a galera de Mossoró Bora Júnior do Peixe Herrera e o Caraba Uh! Lourdes e Elias Eu terminei o namoro Voltei as atividades Já coloquei solteiro no escrito Do WhatsApp Diz a premia galera Plaga faculdade Já sei de ser bonzinho Agora vou fazer ruidade A visa pra galera Plaga faculdade Eu sei dizer, mãozinho, agora vou fazer ruim, tá? FDS chegou, vai rolar o desmoteiro Vamos beber cachaça e mama e pico despreito É o fleitinho balançando, é o fleitinho E quando, quando, médio grave no paredão tá tocando É o fleitinho balançando, o fleitinho balançando E quando, quando, médio grave no paredão tá É o fleitinho balançando, é o fleitinho balançando E quando, quando, médio grave É o fleitinho balançando É o fleitinho balançando E quando, 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 médio grave no paredão tá tocando Cê é o gordinho, cê é bom, papai Download CD Andrade Download Aí do design Bora vai, greneto Eu terminei o namoro, voltei às atividades Coloquei soteiro no status do WhatsApp Avisa pra minha galera lá da faculdade Não sei dizer santinho, agora vou fazer ruidade Avisa pra minha galera lá da faculdade Não sei dizer santinho, agora vou fazer FDS chegou Managonismo até Vamos pro bebê cachaça e mama e pico É o fleitinho balançando, é o fleitinho E quando, quando, médio grave no paredão tá tocando O fleitinho balançando, os fleitinhos balançando E quando, quando, médio grave no paredão tá É, o fleitinho balançando, é o fleitinho Quando, quando, como é que o golpe no paredão tá É o sujeitinho balançando, é o sujeitinho E quando, quando, é bora, bota o goceiro Olha lá, cadê você? Vai, é vento de boca Alexandre Rijo, vai, é missão da Guitéria É o parceiro, o cara aqui, dá-se um pouco longe de pentecote Vai, é o gordinho Isso é o chapão Meu padrão, fechão, cê é um cueca Bora, papaléguas Estou Mas Se ela é o gordinho, o chefão, papai Bora, gol, fujões, meu brazão Bora, saijão, meu patrão Rote, gote, fechão Lão, disse Elias Tava tudo muito bem pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra, você mudou, chutou Meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde, detorri a sobra Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora Eu deixei de levar Pelo seu lindo olhar Tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Não sabia a cilada que tava me metendo É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui Tô aqui Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Você é bipolar Tô aqui É verdade que todos diziam É verdade que todos diziam É verdade que todos diziam Música Música Equipe 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 abre e fechada Equipe abre e fechada Equipe abre e fechada Meu parceiro Doninho do Kiosk Os pais de família Equipe sem limite Ega que portado Bora, Daniel Tô saindo o portão Biritão E não presto pra nada Minha junto com a galera Que também não vale Dia e noite Bebendo De balada Em balada De vida mais ou menos Eu não troco por nada Eu dou esse jeito Não sei como parar É todo dia Abrindo e fechando o bar E quem quiser saber Equipe é só gostar de Biritão Equipe abre e fechada 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 Bora, meu parceiro Gilson Maia de Triculeto do Norte Hoje é mano para Jairo de Borbiage Edilardo de Grêmio, somente comigo Monaga diz, engraçado diz Abraça meu parceiro, Jota, divulgações Atua em casa, valendo importados Sena Gordinho, o jetão chegou, pivé Varedão do gás, do gás Jocerino, vale pro rosê A minha mulher me deixou E hoje eu tô chorando, sobretudo por amor Mas a barra me aceitou Agora eu tô solteiro e desafregado Já chamei o que é som pra abastecer a mesa A mulher agatou uma banha de cerveja 50 tum de cinza e hoje vai rolar Sou raparigueiro e o bicho vai pegar Sou raparigueiro e o bicho vai pegar Eu sou desmatelado Ali sou divulgações Dependendo do paredão O frejeiro do crato Júlio Neto morto A minha mulher me deixou E hoje eu tô chorando, sobretudo por amor Mas a barra me aceitou Hoje eu tô solteiro e desafregado Já chamei o que é som pra abastecer a mesa A mulher agatou uma banha de cerveja 50 tum de cinza e hoje vai rolar Sou raparigueiro e o bicho vai pegar Sou raparigueiro e o bicho vai pegar Eu sou desmatelado Eu sou desmatelado Eu sou desmatelado Eu sou desmatelado Eu sou um pai do seu irmão O meu empresário do Pujor G Bora, Nelly, com o José de Palmar Sia Varedão, DNM, tamo junto Varedão, Padalho, meu parceiro Wagner Nói, surgi Bora, Pablo, no teto Pablo Renato, independência, Gordinho Show O que é isso? O que é isso? É de mamute o rei da roquejada O que é isso? O que é isso? É de mamute o rei da roquejada O que é isso? 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 O que é isso?